O CASTELO DE GUIMARÃES Senhores telespectadores, como veem, estamos num castelo. Se virem bem, é o castelo de Guimarães. Aquela torre que está na nossa frente é a primeira torre, a tal que dizem que a Condessa Muma Dona mandou fazer. Ora bem, na torre está hoje pendurado um estandarte azul e branco. O que é que aquilo quer dizer? É um pouco por isso que a gente hoje veio aqui. É que faz hoje anos, estou-lhes a falar, em 24 de junho do ano de 96, pois faz hoje anos que aqui, perto de Guimarães, se deu a Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede é um dos acontecimentos decisivos desse processo complicado que foi o nascimento de Portugal. Eu acho que toda a gente que já estudou qualquer coisa de História de Portugal ouviu falar na Batalha de São Mamede. É a tal batalha em que o Dom Afonso Henrique, que ainda era novito, revoltou-se contra a mãe, venceu a mãe, depois prendeu-a, prendeu-a lá num castelo, por sinal que a mãe, muito zangada, muito zangada, disse Maldito, prendes-me a mim? Pois eu rogo-te uma praga. Também haste de ficar ferido pelo ferro. E praga que não caiu em vão, porque diz que muitos anos mais tarde tinha o Dom Afonso Henrique a galop, a galop, a fugir, a fugir do castelo de Badajoz, e o ferrolho cortou-lhe a coixa, e foi assim que o pobre Dom Afonso Henrique nunca mais pôde cavalgar. Devo dizer que tudo isso são lendas, tudo isso faz parte da tal mitologia que a memória instintiva do povo inventa para substituir a verdade. É claro que eu também não sei, não sei seguramente, qual é a verdade sobre a Batalha de São Mamete. mas viemos hoje a Guimarães para tentarmos aproximarmos um pouco mais sobre a realidade daquilo que realmente aconteceu aqui. o que faz agora é no 24 de Junho de 1128. O primeiro ponto que se tem discutido imenso é este. Em que ponto exato se deu a tal batalha? A notícia que nós temos é uma notícia ainda do século XII, de uma crónica que chamam Crónica dos Godos. Isto em latim ainda faz mais impressão. Crónica Gotorum. Ora, a crónica Gotorum está escrito em latim, claro. E diz que o combate se deu no campo de São Mamete e que o campo de São Mamete é próximo do castelo de Guimarães. Bom, mas próximo, em latim, diz-se com uma palavra, vou escrevê-la aqui para todos a poderem ler e todos poderem pensar, pro pé, deu-se no campo de São Mamete pro pé do castelo de Guimarães. pro pé que deu o francês proche, quer dizer próximo. Como calculam, este papel está pro pé dos meus olhos, aquele castelo está pro pé dos meus olhos, a cidade de Guimarães fica pro pé de mim, perto é muito relativo, pode ser perto a poucos metros, pode ser perto a alguns quilómetros. Bom, mas vejam como isto, como as lendas se arranjam. Como dizia, perto, disseram-lá, bom, está aqui o castelo, então, o campo está aqui, este campo é em frente, é o campo mais próximo, a batalha foi aqui. Vejam lá o disparate que era uma coisa destas. Se alguém viesse travar uma batalha aqui, lá de cima das ameias, os soldados com as suas flechas mortíferas destruíam literalmente os inimigos. Este era o único ponto onde ninguém podia vir travar a batalha. Claro que a batalha não é aqui. Bom, eu tive a sorte, tive a enorme sorte, de poder encontrar exatamente onde foi. E tive sorte por uma razão curiosa, é que no século XII, chamavam realmente ao sítio do combate, Campo de São Mamede, mas no século XIII, já lhe chamavam Campo de São Redanhas. Só que ninguém sabia onde era o Campo de São Redanhas. E eu achei o Campo de São Redanhas. Refere o cronista Fernando Lopes, que quando o D. João I saiu do Porto para conquistar Guimarães, parou à noite na veiga de São Redanhas, que era a meia-légua curta de Guimarães. Claro, na estrada que vem do Porto. Quem marcar essa meia-légua no mapa, encontra-se exatamente no lugar em que eu me encontro. A veiga de São Redanhas é este grande espaço verde que está na nossa frente. E vou-lhes mostrar o que resta da antiga estrada que vinha do Porto. Este empedrado é um resto da velha estrada. Aliás, já vem da época romana. Esta ponte é uma ponte romana. A tradição que ficou aqui foi a de que a Cavalaria Feudal, a Cavalaria da Condessa Dona Teresa e de todos os grandes que a acompanhavam, veio do lado do Porto, chegou aqui à ponte, mas estavam do lado de lá os homens de Dom Afonso Benricos que não os deixaram passar. Reparem que se isto foi assim, parece uma antecipação de Alge Barrota. Claro, a Cavalaria vinha numa grande linha, aqui teve que afunilar a frente para poder passar a ponte e naturalmente os besteiros de Guimarães massacraram as filas da Cavalaria. Uma outra lenda popular que ficou foi a de que no dia seguinte as águas do rio estavam tão vermelhas que nem pareciam água, pareciam sangue. E eu hoje olho para elas continuam a correr vermelhas. Só que isto já não são ecos de uma batalha que ganhámos. Isto são os sinais de uma batalha que estamos a perder. Isto é a contaminação. Isto é a perda inesorável de alguns dos espaços mais sagrados que serviram de cenário à história portuguesa. Eu peço-lhes que olhem para este rio, olhem para esta ponte. Vejam a que estado tudo isto chegou. claro que quem conta um conto sempre lhe acrescenta um ponto e neste caso de São Mamede há muitos pontos acrescentados. Um dos mais bonitos é o de que a batalha estava a durar, o sol já se estava a aproximar do horizonte e o Dom Afonso Henriques aflito pediu a Deus que está no céu que mandasse parar o sol e Deus fez-lhe a vontade. A prova de que o sol parou é esta esta imagem é a senhora da luz foi feita exatamente nessa altura diz o povo para agradecer o milagre que Deus fez de dar luz para acabar a batalha. Esta outra imagem que é muito da veneração popular chama-se senhora das vitórias é realmente uma senhora da graça que está dando graças a Deus pela vitória de Dom Afonso Henriques no campo de São Mamede. penso que todo este outeiro estou-lhes a falar aqui no centro de Creixo Mil todo este outeiro tem um valor simbólico que devia ser sagrado infelizmente está quase completamente esquecido. Bom e esquecida estão também muitas outras coisas ligadas com a batalha de São Mamede por exemplo porque é que se fez a batalha para que é que eles haviam de andar realmente a lutar uns com os outros todos sabem pelo menos quem aprendeu um bocadito de história sabe o que se diz diz que quando morreu o conde Dom Henrique a viúva que era a condensa Dona Teresa ficou a governar o condado mas o filho Dom Afonso Henriques estava um homenzinho diz que nessa altura já teria 17 anos disse não não o conde sou eu quem manda aqui sou eu porque isto é como quem diz rei morto rei posto conde morto conde posto meu pai era o conde meu pai morreu agora o conde sou eu a mãe a mãe dizia não é bem assim rapaz não é bem assim o condado foi o meu pai que mudou a condessa sou eu morreu o conde Dom Henrique ficou a condessa Dona Teresa e por isso é que eles fizeram aquela guerra pode ser pode ser a verdade é que não temos provas concludentes que fosse assim e há outras razões outras razões que às vezes fazem pensar se não teria acontecido qualquer coisa qualquer coisa completamente diferente é claro nestas coisas não pode haver certezas e mesmo quando se põe em simples hipóteses tem que se usar de toda a cautela em todo caso acho que há hipóteses que nunca foram postas e são de tal forma importantes que não podem deixar de se ponderar o que eu queria dizer é que nesta época em que se dá o combate de São Mamed toda esta região da península ibérica está devastada por uma crise social terrivelmente violenta vou-lhes falar de dois livros dois autores desse tempo um é o Anónimo de Saagum chama-se-lhe Anónimo de Saagum porque é um frade dessa época do mosteiro do Saagum que escreve a crónica mas a gente não sabe o nome do frade chama-lhe o Anónimo ele diz exatamente isto os rústicos os camponeses sobre levaram-se contra os seus senhores perseguiam-nos matavam-nos assaltavam-lhes as casas destruíam as colheitas judeu que apanhassem era logo morto ninguém queria pagar tributos e se algum nobre aparecia a dar-lhes apoio aclamavam-no logo como seu rei e senhor bom mas isto era longe daqui não, não era longe daqui a história compostelhana conta que no ano de 1116 e 1117 portanto poucos anos antes do combate de São Amédio houve uma dessas terríveis revoltas dos burgueses da cidade contra o seu senhor que era claro era o arcebispo o arcebispo de Almires quiseram-no matar quiseram-no pegar fogo à torre em que ele estava ele lhe viu lá arranjar uns fatitos de pastora e lá se conseguiu fugir foi até leão ter com a rainha Dona Urraca e depois veio ele veio a rainha e vieram todas as forças feudais de Castela e da Galiza e de Galeão para sufocar sangrentamente a revolta e sufocaram os burgueses foram esmagados eles foram obrigados houve uma chacina correu muito sangue muito sangue na cidade e coitados os burgueses foram forçados a ir com o pacto da Irmandade que era o pacto sagrado para eles o pacto da liberdade da cidade e foram com o pacto em frente à porta da Catedral e queimaram-no sabe-se que muitos fugiram para isso foi foi em 1117 dez anos depois sabemos que o jovem Afonso Henriques está à frente dos burgueses de Guimarães e lidera uma revolta mas há um documento de 1128 menos de dois meses reparem menos de dois meses antes da batalha de São Mamete em que o Dom Afonso Henriques agradece aos burgueses de Guimarães terem no feito seu chefe eu acho que perante isto não pode deixar de se fazer uma pergunta o que é que aconteceu em Guimarães isto agora levanta muita coisa vocês lembram-se aquela história muito esquisita eu nunca acreditei muito nela porque é uma história muito esquisita da palavra do Egas Muniz o Egas Muniz comprometeu-se perante o rei de Castela que tinha vindo cercar de Guimarães comprometeu-se e o rei de Castela aceitou a palavra do Egas Muniz como não tinha aceito a palavra do Dom Afonso Henriques que era um príncipe de sangue real o nosso Afonso Henriques não julgam que era assim um batameco qualquer era como o rei de Leão e Castela neto do grande imperador Afonso VI pois bem o Afonso VII aceita a palavra do Egas Muniz mas não aceita a palavra do Afonso Henriques que explicação pode haver para isto é claro isto seria uma explicação Dom Afonso Henriques à testa dos rebeldes não era a palavra que se aceitasse ao passo que Egas Muniz era o chefe da nobreza mas há muitas outras coisas reparem Guimarães conseguiu estando aqui a dois passos de Braga conseguiu escapar sempre ao imenso poder dos arcebispos de Braga mas os arcebispos de Braga nem tinham o direito de visitar Guimarães Guimarães foi sempre um santuário do povo e os reis de Portugal consideraram sempre Guimarães e sobretudo aquela igreja da senhora de Oliveira como uma espécie de grande santuário nacional é claro isto repito isto repito são hipóteses mas são hipóteses sobre as quais não podemos deixar de pensar durante essa violenta crise de Compostela deu-se um episódio muito curioso que eu lhes vou contar como sabem o Santiago é um mártir e o martírio foi degolar em Nú os degolados não têm cabeça ninguém fazia ideia nenhuma onde parava a cabeça do apóstolo Santiago o corpo sim o corpo está lá em Compostela a cabeça ninguém sabe imaginem que um bispo de Braga um bispo muito esperto um bispo que se chamava Dom Maurício Burdino esse homem tem uma história terrível uma história que um dia lhes hei de contar pois o bispo Burdino foi a Jerusalém andava por ali e sabe o que é que ele achou? a cabeça a própria cabeça do Santiago claro roubou-a embrulhou-a bem embrulhada trouxe-a para a Galiza ele chegou aqui exatamente nessa altura em que havia a tremenda revolta dos camponeses contra os nobres e teve medo de atravessar o país levando consigo um tesouro daqueles portanto deixou a cabeça escondida na igreja de Carrião de Luscondes uma igreja que ainda hoje lá está pouco depois passou por ali a rainha o Raca contaram-lhe a história ela achou que a cabeça não estava bem segura e levou-a para Leão e quando lá chegou o arcebispo Gélemires imaginem ela deu a cabeça do Santiago ao arcebispo claro o arcebispo muito contente levou-a para Santiago e juntou a cabeça ao resto dos despojos com isso arranhou o Raca matou dois coelhos só com uma pancada primeiro fez as passos com o arcebispo com quem andava zangada e segundo tramou o arcebispo de Braga porque a ideia do arcebispo de Braga era levar a cabeça do apóstolo para Braga e ficava o corpo em Santiago agora digam-me lá vocês vocês que gostam de ouvir o que é que é mais importante é um santo sem cabeça ou é uma cabeça sem santo vocês não sabem e com certeza que os cristãos naquele tempo também não sabiam e portanto tinham que pensar importante é uma coisa e outra e toda a gente que ia à Compostela também tinha que vir a Braga este projeto foi destruído quando durante a terrível crise de Santiago em Rainha Orraca deu a cabeça ao arcebispo de Santiago de Compostela vem-lhes contar isto aqui junto desta imagem que é um Santiago como veem é um Santiago apóstolo tem aqui o Evangelho mas tem aqui as vieiras do Peregrino há três Santiago Santiago apóstolo Santiago Peregrino e o Santiago mata-mouros todos eles chegaram aqui a Guimarães naturalmente que tudo isto é profundamente enigmático ninguém pode ter certezas mas enigmático é tudo olhem reparem nestes capiteis que estão aqui junto de mim são capiteis medievais também é enigmático a época há quem diga século IX há quem diga século XII são sem dúvida do início da monarquia ou anteriores a ela e reparem nos capiteis são animais animais misteriosos que inspiram o veneno na ponta das suas próprias caudas o que é que isto quer dizer? é claro que se fosse hoje se fosse hoje antes e é bom isto é uma referência aos programas da noite de tomar a língua mas nesta altura não ainda não havia televisão não é disso que se trata e nunca foi decifrado este mistério mas eu queria era chamar a atenção para outros enigmas ligados à batalha de São Mamed diz a terceira e a quarta corónica breve de Santa Cruz que o D. Afonso Henriques foi à batalha mas foi vencido ele não ganhou perdeu perdeu e coitado ia a fugir muito desasado muito mal ferido quando no caminho se encontrou diz uma das fontes com o Egas Muniz diz a outra com o Sueiro Mendes em qualquer caso era sempre o chefe da nobreza e eles disseram de onde vim D. Afonso Henriques ele disse o Itália eu fui à batalha mas o meu padrasto arrincou-me ao homem mal fizeste que foste lá sem nós e ele então voltou à batalha acompanhado pelos chefes da fidelguia e conseguiu triunfar tem-se especulado muito sobre o que se quer dizer mas reparem dentro desta hipótese do D. Afonso Henriques ser o chefe da revolta popular vimaranense isto tem todo sentido são os cronistas posteriores a dizer ele lá ganhar ganhou mas foi porque tinha junto dele o Egas Muniz ou o Sueiro Mendes em qualquer caso os chefes da nobreza porque o povo o povo só por si nunca ganhou coisa nenhuma mas o povo nunca ganhou para o povo as que o povo não se perdeu